Música Comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro. É a data em que lembramos do nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia exatamente a data do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV que o 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial de comemoração. O Natal passou a ser celebrado em 330 d.C. pelas igrejas católica, anglicana e protestante. A palavra Natal vem do latim natalis e significa nascer. Em quase todos os países do mundo, as pessoas montam árvores de Natal para decorar suas casas, escritórios, lojas e outros ambientes. A árvore de Natal se tornou um dos maiores símbolos da data, proporcionando um clima especial neste período. Acredita-se que a tradição da árvore começou em 1530 na Alemanha. Esta tradição foi levada para o continente americano por alguns alemães, que foram morar na América durante o período colonial. No Brasil, as árvores de Natal são decoradas com lâmpadas, bolas, presentinhos e outros objetos natalinos. Elas simbolizam a alegria, a paz e a prosperidade. O presépio também é uma outra grande tradição natalina. Ele mostra o cenário do nascimento de Cristo. Uma manjedoura, os animais, os três reis magos e os pais do menino Jesus, Maria e José. A tradição de montar presépios teve início no século XIII. O maior símbolo do Natal, o Papai Noel, é uma homenagem a São Nicolau, que no século IV oferecia presentes às crianças e também às pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas perto das chaminés das casas. A roupa de Papai Noel, nas cores vermelha e branca, com cinto preto, foi criada em 1886 pelo cartunista alemão Thomas Nast. Antes, Papai Noel era representado por uma roupa de inverno verde e escura. No Brasil, o Natal é comemorado entre familiares com uma ceia em torno da mesa, no dia 24 de dezembro, com direito a muito peru e rabanadas e a famosa troca de presentes. Legenda Adriana Zanotto